Vamos então ao relato de hoje, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para o Proibidão, tá bom? Vamos para o primeiro relato desta noite, então, que é este, o poder está na confiança. Muito interessante, muito interessante, vamos ver. Boa noite, Ana, sua linda, muito obrigada. É uma moça? Vamos ver. Sou fã do canal desde antes de você começar os relatos. Aliás, eu lembro até quando o Matheus fez uma magia para você aparecer. Esse é do início, né? Enfim, o relato é curto, porém, entre tantos acontecimentos bizarros por toda a minha vida, esse é o que mais, esse é o que, é o que me faz ficar bem. Esse é o que me faz ficar bem. Bem? Bem? Ficar bem ou ficar bem assustado? Não irei colocar nomes no relato, então fique tranquila. Acho que bem mesmo, ok. Deve ser um relato do bem. Não vou colocar nomes, ok. Na época, eu tinha 23 anos e esperava minha filha. Então, é uma moça que nos conta. Eu e meu marido tínhamos um carro todo problemático, com documentação toda atrasada, então o medo de ser parados pela polícia era constante. Um dos problemas piores do carro era que ele não indicava o nível de combustível. Que porcaria! Então, tínhamos um caderninho para anotar a quilometragem e estimar quando precisávamos abastecer. Na verdade, a gente vivia contando dinheiro para poder abastecer. O dia que tudo aconteceu, estávamos voltando do trabalho, passando por uma BR, que tinha um trecho ruim, pois haviam colocado um sinaleiro após uma curva, um semáforo, após uma curva, e isso fazia a BR formar uma imensa fila. Esse trecho tinha só duas pistas. Um sinaleiro? É isso na BR? Bom, após uma curva, talvez entrando, não sei. Esse trecho tinha só duas pistas e nenhum acostamento, e meu marido estava na pista da esquerda, parado, esperando que a fila andasse. Eis que o carro desliga, e ele não consegue dar partida. Ana, o trânsito estava tão parado, e os carros tão apertados, que seria impossível tentar mover o carro da pista da esquerda. Então, meu marido me pediu para esperar no carro, que ele ia correr no posto para comprar gasolina. O posto mais próximo ficava um quilômetro para frente, só que do outro lado da BR. Eu, grávida, em vias de ganhar a minha filha já, fiquei desesperada por todo o tempo que fiquei sozinha naquele carro. O trânsito aumentou por culpa do nosso carro, e os motoristas que passavam por mim buzinavam e me xingavam de coisas horríveis. Ai, nem sabe o que está acontecendo, né? Já vai xingando. Só me cabia chorar de desespero e medo, aguardando a polícia aparecer e levar embora nosso único carrinho, devido ao atraso na documentação. O desespero era tanto que eu comecei a esbravejar e socar o painel do carro, até que, como se uma voz sussurrasse no meu ouvido, eu lembrei de algo que a minha mãe, uma mulher muito religiosa, havia me dito. E essa pequena frase me tirou completamente do desespero. Minha mãe me disse uma vez, Assim fiz. Falei com Deus e isso me deixou mais calma, como se o desespero simplesmente tivesse desaparecido. Os outros motoristas ainda passavam me xingando, mas eu me sentia como se estivesse blindada. O mais bizarro é que parece que a minha confiança em Deus não afetou somente a mim. E é nessa hora que o sobrenatural começa. Meu marido chegou ao posto e teve diversos problemas para conseguir ser atendido. Ninguém queria abastecer o galão que ele trazia nas mãos e, quando conseguiu abastecer, ele teve mais um problema na hora de pagar. Era fim de mês, então só contávamos com o cartão de crédito para poder abastecer. Mas aquele posto não aceitava cartão de crédito. E o mais bizarro, Ana, tinha uma placa informando que passaria a não aceitar cartão de crédito a partir de justamente aquele dia. Desesperado, ele viu um caixa 24 horas e foi sacar o dinheiro. Mas tinha uma pessoa retirando o saldo e se enrolando ali na frente do caixa, não deixando mais ninguém usar. Quem nunca passou por isso, né, gente? Você está ali com pressa, querendo só tirar o dinheiro rapidinho. Aí a pessoa vai, olha, pensa, digita o, fica lá. Vai, filho, vai! Porém, sem explicação. Então, aí tinha uma pessoa na frente vivendo sal e tal, não deixando mais ninguém usar. Com ele também parecia que estava dando tudo errado, enquanto eu me desesperava no carro. Porém, sem explicação, as coisas começaram a se ajustar como mágica. Quando ele foi pegar a carteira para pegar o cartão de crédito, lembrou que o nosso vale alimentação havia dado problema. E só por aquela semana. E naquele mesmo dia havíamos recebido em dinheiro o vale. Ele pagou sem mais problemas o combustível, mas ainda demoraria a chegar no carro, pois tinha um quilômetro ainda para percorrer. Porém, logo que saiu do posto, um motorista parou e perguntou se ele era o dono do carro parado na BR. E lhe ofereceu carona. Ana, esse motorista estava no sentido contrário do que estava o nosso carro. Simplesmente não tinha como ele ter passado ou visto o nosso carro, a não ser que ele tivesse passado por mim, feito o retorno e ido buscar o meu marido no momento exato que ele saiu do posto. Enfim, meu marido voltou ao carro, mas não teria espaço para abastecer com o galão no meio da BR. Eis que novamente, do nada, surgiram dois rapazes e se ofereceram para empurrar o carro até a entrada de um hotel, para que pudéssemos abastecer. Lembrando que isso era o mais próximo de acostamento naquela curva. Os rapazes ajudaram a empurrar o carro, fizemos o carro funcionar e seguimos de volta para casa sem mais nada acontecer. Quando meu marido me contou do que ocorreu no posto, eu não fiquei surpresa, pois sabia que a minha confiança em Deus foi o que fez tudo dar certo. Na verdade, não adianta só esperar que dê certo, tem que confiar que ele está fazendo tudo por nós. Então, Ana, eu gostaria de saber de você, se foi mero acaso ou um tipo de milagre. Tenho mais relatos para contar, inclusive um com foto, espero que tenha gostado. Um beijo para toda a galera do Assombrado, para você e sua família maravilhosa. Um beijo para você, muito obrigada. Eu nunca acredito que é acaso. Eu acho que acaso, coincidência, não existe. O que pode acontecer são pessoas inspiradas para ajudar a gente por algo além, entendeu? A espiritualidade percebeu que vocês estavam numa situação difícil. E, às vezes, aquele cara que veio do outro lado, sei lá, veio na cabeça... Sabe aquelas situações? Veio na cabeça dele, cara, esse cara está, sei lá, não sei que jeito. Ou pode ser que ele tenha realmente passado, percebido, sentido que ele deveria voltar para ajudar, entendeu? Alguma coisa, ajuda, ajuda. Aí ele foi lá e deu a carona. Os dois rapazes que surgiram também, tipo alguma coisa, vai lá e ajuda, sabe? Aí eles vão lá, deu certo o negócio do... Eu acho que tudo... Eu acho que não é acaso, não. Eu acho que realmente existe. A gente, sim, recebe uma ajuda aí do lado de lá. Uma ajuda espiritual. Em vários casos, assim, eu acho que várias pessoas podem contar coisinhas, às vezes, que muitas vezes a gente passa, assim, nem dá importância. Mas a hora que você para para pensar, você fala, nossa, aquilo lá foi interessante. Sabe, aquilo lá aconteceu assim, assim, assim. Como que deu tudo certo no momento que era para dar, ou no momento que estava precisando. Tem um dedinho do lado de lá. Ah, bom, é o que eu acho. É o que eu acredito.